Chegando no Facebook Chegando na rede Com mais uma Histórias com Oxo Abiru, que Histórias com Oxo que a gente tá? Você quer saber o que? Número 80 Ah, número 80 Fechamos o número 8 Sensacional Sensacional Estamos aqui, estávamos nos divertindo Aqui nos bastidores Antes de estarmos ao vivo Boa noite Pra quem nos Acompanha ao vivo Está chegando Bom dia, boa tarde Pra quem nos vê depois Depois O que está do outro lado do planeta E dá principalmente boas-vindas Ao Aracido Valeu Muitíssimo obrigado pelo convite Achei bastante divertido Uma oportunidade pra gente Imergir de novo nesse Oceano do Oxo Perfeito Muito obrigado mesmo Prazer em conhecê-los Prazer é nosso Já posso dizer Porque a gente já tá A sintonia foi super Imediata Imediata Instantânea Instantânea Enquanto Enquanto a Dívia compartilha ali Nas páginas Que nos apoiam Eu vou dar os recados Antes da gente começar Propriamente Os nossos agradecimentos A equipe de apoio Parita e Miguel Fine Aos grupos de Oxo Que nos apoiam Compartilhando esta live Nas suas páginas Que é o Oxo Sem Fronteiras Do Gabriel Sananda E Oxo a Nova Realidade Do Francisco Siqueira Agradecemos também Nossos apoiadores Pix Pix A Dívia deixa A chave Pix ali Pra quem pudermos Ajudar com esse trabalho Pra ir mais longe Temos aqui também Nossos agradecimentos A nossa querida Sanguinha Que nos acompanha sempre Tá sempre conosco E um recado Nas quartas-feiras Online Às 18 horas Há um tempo já Nós fazemos a meditação Kundalini Sob o comando Da minha querida Parceira de lives Aqui, a Dívia Só que isso Não é feito online Aliás, é feito online Mas não é feito aberto A gente faz no Zoom De modo privado Então, quem quiser participar Nos informe Poste um comentário Aqui embaixo Ou no Messenger Do Facebook Mensagem privada Que a gente responde Mandando o link Pra participar Sim, sim Convido a pessoa A entrar num grupo De WhatsApp É um grupo Que só recebe Então, toda semana Você fica Sendo lembrado Da meditação E mandando Com o link Já pro Zoom Então, já estamos Com um número bom De pessoas fazendo Então, vem fazer Junto com a gente Que é um momento Assim, tão especial De conexão De A gente estar junto Mesmo online Mas a gente se sente junto Sente que está fazendo Kundalini em conjunto Então, isso tem um valor Nos dias de hoje Não é? Ainda sem sair de casa Para quem já conhece O convite é reforçado Para quem está já fazendo Que continue E para quem não conhece Essa meditação Kundalini É uma das principais técnicas Do Osho Mais difundidas E mais conhecidas Há algumas décadas já E tem transformado A vida de muitas pessoas Então, às 18 horas É uma meditação ativa É muito prazerosa De fazer Tá? E ninguém vai sofrer Pelo contrário Meditação às vezes Ah, eu não aguento Ficar parado Eu não consigo Parar meu pensamento A gente ouve Esse tipo de coisa Não tem problema A gente ouve isso E faz Meu Deus do céu A pessoa não conhece A meditação ativa Vem para a Kundalini Que você vai descobrir Um mundo novo Entra em contato com a gente Venha participar Dessa corrente É muito bacana fazer junto É muito bom Essa nossa experiência Mesmo online É Mesmo online É muito bacana Mesmo online, gente Isso é surpreendente Porque a gente para junto Está em grupo As barreiras se transformaram Numa outra coisa Tem essa coisa híbrida De ser online Eu estou vendo aqui Eu estou aqui Com a Biro Com a Racino Estamos online Aqui com vocês Mas a gente sente Todo mundo perto E a Kundalini E a Kundalini Meditar Aliás Eu posso pegar um gancho Rapidinho É que a gente vai começar Um novo treinamento De meditação ativa Do Osho E é um treinamento Para você aprender A facilitar As meditações São 14 meditações Num processo de um mês Então o online Também permite isso Permite que a gente Possa se encontrar Toda sexta noite Sábado Eu estou sabendo Que tem gente de Portugal Nesse grupo E eu acho isso máximo Porque as fronteiras Que eu falei As barreiras E as fronteiras Elas já não existem Nesse ambiente Então é capaz De a gente estar junto De todos os lados E esse treinamento Tem esse benefício A gente faz 30 dias De dinâmica Sete da manhã Todo mundo E então Tem uma transformação E a gente tem essa A gente consegue fazer isso Porque ninguém precisa Pegar carro Para fazer dinâmica Ir para o lugar Fica caro Para você Às vezes fazer um transporte Para fazer um grupo Então a gente vai estabelecendo Essa amizade Que dura um mês Então são 14 meditações E ao final Com quatro horas Em Vipassana E é muito lindo Você ver pessoas Que não imaginavam meditar Permanecerem bem Em silêncio Ao final Então maiores informações O curso começa Essa sexta Né? Esse treinamento Então também Deixa o recado Me procura Que eu faço Todas as informações Pronto Já fiz minha propaganda O marketing Dado o serviço Pela Dívia Como ela disse É um trabalho Sem fronteiras E coincidentemente O Oxo Sem fronteiras O companheiro de trabalho dela O Gabriel Sananda Que dá esse treinamento Com a Dívia Também está Os dois Então É verdade A gente apoia aqui O HCO apoia Esse projeto Tamo junto O último recado Então Antes da gente Começar Nosso gostoso Bate-papo Com o Racido Nós não somos Um canal oficial Do Oxo Somos Um grupo de amigos Contadores de histórias Histórias Com o Oxo Ai gente Então vamos lá Pergunta Pergunta mestra Pergunta de abertura Que a gente Aonde começa Aonde começa tudo Conta pra nós Racido Como é que foi Que o Oxo Te pegou Nesta vida Então Boa noite A todos Mais uma vez É um prazer Assim Inesplicável Estar aqui Principalmente Pra me reconectar Com as histórias Com o Oxo Lembrá-las Aconteceu De uma forma Simultaneamente Estranha Bastante divertida Eu era muito Muito jovem Quando conheci o Oxo Eu tinha coisa De 17 anos E aí A gente está falando De Puna 1 Ou 2 Estamos falando De Puna 1 Acredito Oxo Ainda não tinha Ido Para os Estados Unidos Eu já estava Morando em Natal Aonde continuo Morando agora Recentemente E naquela fase Eu fazia o curso De Geologia Numa escola federal Aqui Na Edferne E durante aquele período Eu tive uma Crise existencial Danada Braba Bravíssima E Dormi Muito conturbado E no dia seguinte Num ambiente De trabalho Às 4 da manhã Numa janela De frente Para o sol Nascente Eu me debrucei Na janela E respirei Fundo E junto Com a respiração A crise inteira Foi embora Aí eu comecei A sentir Que o sol Estava nascendo No pé Da minha barriga Mas eu não tinha Fumado um Naquele dia Não Foi algo Muito estranho E miraculoso Alguma coisa Aconteceu De grandiosa Comigo Eu não tinha Nome Para isso E foi algo Tão estático Que comecei A procurar Explicações Depois Então Numa dessas Caminhadas Em Natal Eu Numa calçada Como eu falei Aí Para vocês Numa calçada Eu literalmente Escorreguei Caí de verdade Com a bunda No chão E quando Olhei de lado Eu estava Diante De uma Vitrine De livraria Chamada O Templário Era a única Da cidade Que vendia Coisas desse tipo E as pessoas Olhando para mim E eu Admirado Com aquele Cidadão Vestido De turbante Num livro Que ficou Face a face Comigo E era o livro Semente de mostarda Do osso Que estava Na vitrine Eu caí Justamente Lá onde Estava o livro E fiquei Olhando para o livro Não É possível Mas na cara É impossível Naquele momento Naquela queda Eu A única coisa Que eu percebi Sequer foi a dor Física Eu percebi A foto Do osso E eu falei E cacete Esse cara Sabe o que Eu estou sentindo Pela fotografia Assim A minha conexão Com o osso Se deu Pela foto Do livro Semente de mostarda 1 Eu entrei Na livraria Elas perguntaram Se eu estava Me sentindo bem E tal Eu já estava Recomposto Não Eu só quero ver Esse livro Eu posso dar Uma olhada Nele Interessante Aquele livro Tinha várias fotos Do osso Dentro Fotos bem bonitas Em sépia Em cor sépia E tal E eu não li Absolutamente Nada do livro Eu apenas Vi as fotos Que compunham A ilustração Do livro Eu tenho esse livro Até hoje E Durante alguns meses Eu fiquei Sem ler o livro A única coisa Que eu fazia Era Observar as fotos Então Meu primeiro contato Com o osso Foi através De uma queda Que Me levou De encontro A um livro O semente de mostarda O qual Eu não li Durante um bom tempo E apenas Contemplava as fotos Isso que eu chamo De cair de amor Eu simplesmente Olhava para as fotografias E estava em conexão E eu dizia Esse cara sabe O que eu estou sentindo Porque havia também Uma certa Uma certa Angústia Em não saber Explicar O que eu estava sentindo A partir daquele dia Da janela E durante um bom tempo As fotos As fotos do osso Do livro Semente de mostarda Foram respostas Para mim Eu simplesmente Me conectava Com o osso Através daquelas fotos Depois eu comecei A ler o livro E aí Eu disse Ah Então era isso Ah Isto Era isso Ah Então era Esse é outro livro Era isso Que você tinha Para me falar E tal E a partir disso A minha vida Deu um giro E eu não consegui Mais voltar Para o lugar De onde eu tinha saído Eu não consegui mais Resgatar O espaço antigo Nem da angústia Que eu sentia Nem do curso De geologia Nem no lugar No mundo Que eu ocupava A partir desse acidente A direção Da minha vida Se tornou outra Absolutamente Diferente Então a família Começou a ficar Muito preocupada Porque eu passei A ter isolamentos Mais profundos No meu quarto Onde eu sentava De pernas cruzadas E ficava mais É Eu ficava mais Com a minha solitude E agora Eu tinha uma calma Diferente Eu tinha um centramento Diferente Mas veja Tudo isso Sem um encontro Pessoal Com o Oxo Uma conexão Uma espécie De simbiose Que aconteceu Através De fotografias Nas fotografias Da ilustração Do livro Semente de mostarda E posteriormente Eu fiquei encantado Com o que eu comecei A ler Semente de mostarda Então Esse livro Me pegou pelas fotos E pela mensagem Que ele me trazia Acho que Um certo Sincronismo Porque No Nordeste A gente tem Um condicionamento Cristão Muito forte Então Serviu de ponte Porque naquela época Os discursos Do Oxo Ainda Utilizavam O Oxo Ainda utilizava A estratégia De falar A linguagem Das religiões Do cristianismo Do budismo Do tantra E dos mestres Ele acordou Muitos mestres Através dos discursos Mestres que estavam Esquecidos Até E ele se tornou O mestre Dos mestres Ou seja O mestre Que acordava Os outros mestres Esquecidos Exatamente Assim E eu comecei A ler Também Teve uma fase Que foi bastante Leitura Na verdade Eu não lia Eu saboreava Os discursos Do Oxo Um parágrafo Às vezes Já me dava Uma viagem Inteira Para dentro E o meu Primeiro contato Com o Oxo Foi através Dessa queda Literalmente Eu caí E essa queda Me levou Para a fotografia Do Oxo E a partir disso Eu comprei Aquele livro E tive um novo Direcionamento Como dizem Os xamãs Uma nova guiança De vida Depois eu conheci Nessa época Eu já estava Praticando yoga E meditação E em Natal Estavam acontecendo Os primeiros Movimentos Que envolviam O nome Do Oxo De Baguã Na época Baguã E Depois eu conheci Uma turma O Subadro Uma figura Lindíssima Que continua Em Natal Ele era dono Do restaurante Amai Amai Significa Associação Macrobiótica Internacional Ah, macrobiótica Aí de novo Sempre tem Uma macrobiótica E alguma história Com o Oxo É, na época Era isso mesmo Era isso, né? A galera Era isso mesmo A macrobiótica Era o quente Com o Flávio Zanatta A esposa do Flávio Que traduziu Alguns livros Do Oxo Esqueço o nome dela Agora Não sei se ela Continua aqui Na terra ainda Espero que sim Uma figura Ela traduziu Parece que O Segredo Da Flor de Ouro Vocês lembram Desse livro? Então eu continuo Um saneado E muito cabeção Ainda Que gosta de ler O Oxo Lia livro Pra caramba Então O Oxo Lia o tempo Continuo muito cabeção Eu gosto Eu gosto Dos textos antigos Ainda Do Oxo Mas naquela época Tinha Na cidade Tinha Alguns Alguns Mestres de Yoga O Walter Berg E tinha o Subadro Que é uma pessoa Muito Uma energia Muito boa O Subadro Foi quem Quando eu conheci O Subadro Já foi perto Da fase Em que O Oxo Foi para os Estados Unidos Sim Já estava acontecendo A construção Da cidade Do Oxo Nos Estados Unidos E naquela época Muita gente Estava indo Do Brasil Para lá E o Subadro Foi o cara Que foi Eu era muito novo Ainda na época O Subadro Foi o cara Que foi E trouxe De lá Dos Estados Unidos Quando o Oxo Estava lá Ele me trouxe O Mala E trouxe o Mala O meu nome Eu recebi Via Correio Ainda assinado Por Anandchila E o Subadro Trouxe Encantadíssimo Com o que Estava acontecendo Estava acontecendo Em Rajnish Puran E o Subadro Trouxe com aquela Energia Burbulhante Daquela época Daquele Eu vou dizer Arranca-toco Que estava existindo Lá em Lá em Rajnish Puran Sim É um movimento Fortíssimo No mundo Então eu sou Saniase Daquela época Em que você Precisava vestir Vermelho Vermelho Eu passei Aí uns Eu passei Aí uns Dez anos Vestindo vermelho Jura? Você ficou Todo esse tempo Vermelho Fiquei quase Dez anos Vestindo vermelho Mala Do lado de fora E de vez em quando A gente Recebia a notícia De que você Precisava Tingir a roupa Para não ficar Muito clara Para não desbotar Então você usava O mala Por fora Sim E E também O vermelho Constantemente Até meu sapato Era vermelho Me diga Como é que foi O impacto disso? Às vezes Veja bem Eu sou um cara Filho de uma família Cristã Tradicional Daquele cristianismo Bem ortodoxo Meu pai político Pessoas simples Do nordeste Mas com envolvimento Político Uma família Bastante grande Falar de religiões diferentes Naquela época Era ser candidato A ser internado No hospital Então começou a se cogitar isso No seio da família O que é que está havendo Que tipo de loucura Está acontecendo O menino Desvirtuou A parte hilária Na época ainda Não tinha centro De meditação E natal Então eu peço Que você imagine Algumas cenas Junto comigo Filho de cristãos Católicos Que meditava Fazia a dinâmica Dentro do banheiro Central da casa E às vezes Chegavam visitas E escutavam barulhos E perguntavam Ao meu pai Olha Está acontecendo Alguma coisa? Ele olhava E dizia Meu filho Que está meditando É meu filho Que está meditando E na hora da catarse Eu não fazia Eu não fazia Com o som baixinho Não Eu fazia na versão Eu fazia na versão Com catarse real Mano Imagina Ele dizia Com as visitas Até meu filho Que está meditando Nossa Sensacional As visitas falavam assim Ah Meditação é assim É isso Mas elas Viam espantadas Então Viu gente Meditação é isso Meditação é isso As pessoas perguntavam E o meu pai falava É O jeito que ele faz É isso Gente Eles aceitaram Seus pais aceitaram Assim Olha O espetacular Teve licença Para fazer isso O espetacular Dívia O espetacular Quando eu Rememoro Essa história O espetacular É que na época Meu ego Achava que eu Era o iluminado Da história Mas eu fico Pensando hoje Como é que pessoas Tão simples De família Católica Tradicional Acolhem um filho Com todo aquele Barulho De uma meditação Dinâmica No banheiro Central Da casa E as visitas Tentando conversar E alguém fazendo Uma meditação Dinâmica Eu fiz a meditação Dinâmica Durante Três anos Diários Sem perder Um dia Para Tudo Adoro Essas pessoas Estão disciplinadas É Não era disciplina Era paixão Era paixão Era paixão Não era disciplina Eu era viciado Mesmo Na meditação Mas Tinha Tinha firmeza Tinha sustentação Eu ia junto Eu ia junto Com a meditação Eu combinava Meditação Dinâmica De manhã E fazia Condaline No final da tarde Eu não Não ficava Sem elas Assim Prazerosamente E tudo isso Dentro da casa Do meu pai Ainda No banheiro Depois Depois eu comecei A fazer Num centro Que eu mesmo Abri Em frente A casa Do meu pai Então As primeiras Cenas Hilárias É Essa viagem Que a gente Pode fazer Você imagine No nordeste Filho De uma família De onze irmãos Todos Dentro de casa E um deles Vestindo vermelho Com um rosário Deste Com cento e oito Contas Pesadíssimas E escuras Vestindo vermelho Dentro de casa Eu acho que os iluminados Eram meus pais E eu não sabia Eles eram realmente Iluminados Eles eram iluminados Com certeza Agora vocês imaginem Outro tipo de cena O racílio No banco Na fila do banco Naquela época Vestido de vermelho E às vezes Eu errava o tom E o vermelho Ficava meio roxo As pessoas Contam Às vezes A gente errava O tom Do tingimento E às vezes Eu estava no banco Na fila Esperando E aconteceu De algumas vezes Algumas senhoras Começarem a olhar Para mim E elas ficavam rindo E colocavam a mão No queixo E uma delas Por exemplo Balançava a cabeça Assim Olhava para a outra Mas elas não resistiram Elas foram até mim E disseram Meu filho Esse homem Que está na foto Tão bonito Ele é Frei Damião Vocês sabem Que é o Frei Damião Frei Damião É um padre católico Que usava barba E eu dizia Aí eu falava Para as pessoas Que achavam parecido Eu dizia assim Não É da mesma família É da mesma família Então as cenas Eram Marcantemente Hilarias Imagina Cômicas Imagina O Abiro tem uma história também O que você falou Que era teu avô Sim Teve Você falou Que era o avô Abiro Sim, sim Eu morava na época Isso foi pós-Puna Eu morava em Floripa Florianópolis E Enfim Eu estava indo Eu na época Também me aventurei Com os pincéis Então eu fui Numa Marcenaria Para pegar uma moldura Para uma tela Que eu tinha Pintado Em acrílico E lá Não era nada Não era nada A gente só estava ali Ele olhou para aquela foto E disse assim Quem é esse? Eu disse É meu avô Por quê? Ah, ele parece um anjo Falou assim E passou um tempo Eu voltei De um local Muito próximo E eu estou ali De novo Fazendo Compra de moldura Ali Noutra Concorrente Daquela primeira E daqui a pouco Vem Um sujeito Falou Você lembra de mim? Eu disse Não Ele disse Não era você Que estava com uma foto Assim Um senhor de barba E tal Eu disse Que você falou Que era o seu avô Eu disse Sim Ele disse Eu nunca mais esqueci Aquele rosto Daí eu contei Para ele Quem era Não era meu avô Sim Pramente dito Foi bonito Foi bonito Muito lindo Mas então De voo A freio Damião E aí Que legal Então Que você teve Essa aceitação Da família Porque realmente Você correu Um sério risco Aí No Nordeste Se internado Bem grande Era isso que fazia Nessa época E você chegou A ir para os Estados Unidos Ah não Você falou que não Que era Não Não Eu fui a Puna Eu fui a Puna Muito depois Naquela época Como eu estava te dizendo Eu abri um centro De meditação Na verdade Eu já tinha Um trabalho De yoga E de meditação Naquele 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 modelo Que a gente A gente conhece Tradicionalmente Meditação Passiva E tal Mas depois Eu abri o centro E comecei A oferecer Kundalini As meditações Ativas Que a gente já conhece Do Oxo Eu gostava muito De fazer a Nataraja E Oferecia Para os frequentadores Do meu centro Eu oferecia também Todas essas técnicas E a partir daí Muita gente Na cidade Começou a pedir Sânia também A partir da experiência Da meditação Elas começaram A pedir Sânia E muita gente Se tornou Sânia Paralelo ao trabalho Que eu fazia Tinha o Subado Como eu já falei Que tinha um restaurante Macrobiótico E quando ele voltou De Rajnishpuram Ele trouxe um centro De meditação também E nós Ele abriu o centro A gente meditou Junto Durante muito tempo No bairro Chamado Mãe Luísa E claro Que tudo isso Chamava muito A atenção De todo mundo Era algo Muito novo Os jornalistas Batiam em cima Com muita facilidade Então Na época Na primeira fase Ainda não tinham surgido Muitas polêmicas Em torno do nome Do Oxo Porque o que se admirava Era A velocidade Com a qual Crescia Rajnishpuram Um oásis Que se transformava Rapidamente Um deserto Que se transformava Rapidamente Num oásis Então as pessoas Que iam para lá Voltavam Estasiadas Maravilhadas Com a capacidade De transformação Profunda De um deserto Em oásis As questões Políticas Que a gente vê Em Wild Wild Country Ainda não existiam Pelo menos A nível Internacional O que a gente conhecia Era o movimento Crescente E depois Houve aquela fase Que o Oxo Entrou em silêncio E a Sheila Começou a administrar As coisas Então Foi quando surgiu A história Do Rajnish Bible Que a gente Ficou olhando Para a cara Um do outro E disse Nossa E agora A gente vai ter Mandamentos Além da roupa E do mala Porque Uma coisa interessante De vez em quando A gente recebia Algumas notícias Estranhas Que a gente Não sabia muito bem Se era verdade Ou mentira De vez em quando Alguém dizia Que o Oxo Mandou todo mundo Se preparar Porque ele vai querer Todo mundo Em tal lugar do mundo E quem não for Vai deixar de ser Discípulo dele E ficava todo mundo Assim No estado De alerta Para saber O que ia acontecer Então foram muitas As fases Que aconteceram Muitos episódios Que a gente viveu Nesse Sânias Nesse primeiro modelo Já tinha Já tinha Fake news Já tinha Já tinha Bastante fake news Já existiam Fake news Ah Rassido Você lá pelas tantas Recebeu o nome Chamado Plain Rassido Você pode explicar Para a gente O significado Olha Rassido Ele existe Em japonês Existe Em chinês E existe Parece-me Que em hebraico E nas três línguas Ele diz respeito A alguém Que vive Da graça Alguém Que vive Da entrega Alguém Que vive Da bênção divina Então Junto com Junto com Pren Que é o primeiro nome É o nome de família Fica O amor Daquele Que vive Da graça divina E Claro Isso indica Apenas O que eu preciso Desenvolver Até hoje Porque Segundo a informação Que eu tenho Quando o Osho Te dava um nome Era um certo Insight Que ele tinha De coisas Que você precisava Abrir Dentro de você O nome Indicava Justamente O que você Precisava Abrir Eu precisava Abrir A minha Devoção O meu amor E Racismo Pode ser Traduzido Como devoção Também E Tem origem Entre a comunidade Racídica Judaica Entre os Racidins Também tem A origem Nisso É um nome Que está Nas três línguas E que também Significa Devoção Porque Racídio É aquele sacerdote Que se prepara Durante um ano E vai lá No templo Pronunciar O nome De Deus E depois Etc E tal Então é isso A tradução É o amor Daquele que vive Da graça divina O amor Da devoção E Meu nome Legal É Lorival Eu já falei Para vocês Que a minha Atuação É na UERN Na universidade Estadual Do estado Do Rio Grande do Norte Onde eu sou Professor De filosofia Especificamente Com psicologia Metafísica Clássica Onde tenho Alguns projetos Tenho alguns projetos Lá dentro Que envolvem O trabalho De meditação Envolve o trabalho De yoga Envolve o trabalho De um pensamento Metafísico Se vocês quiserem A tradução É Envolve A prática Do koan Metafísica É uma prática De um koan É uma mística Que se pode viver Através do pensamento Então eu sou Um taniase Cabeção Eu não pertenço Ao mundo Só da sensibilidade Eu descobri Que eu posso Fazer alguma coisa A partir da mente Também Claro Claro Que para transcendê-la Para encontrar O grande futuro Encontrar O grande Gap O grande Intervalo Que legal O seu trabalho E a filosofia A filosofia Quando é feita Sem O xarope Da mera especulação Ela te dá oportunidade Para você Dar um salto Para dentro De alguma coisa Para dentro De alguma coisa Mais profunda Mística A mística É muito bem Recebida Sabe Sabe Rassido Me permite Só Fazer um comentário Eu ouvi Uma vez O Osho Definiu O filósofo Como um cego Num quarto escuro Numa noite Sem lua Procurando um gato preto Que não está lá Então quando você fala em Coã É exatamente isso É exatamente isso É um cego O ruim na filosofia É quando o cara Começa a achar Que está dentro Que não está cego Porque enquanto ele Permanece consciente De que ele está cego E está na escuridão A alma dele Permanece aberta E o grande segredo Do papo filosófico Da filosofia Como abertura De alma É você permanecer Com a alma aberta Onde a resposta Não foi Definida Então A filosofia Que eu vivencio É essa A filosofia socrática Que faz permanecer Com a alma aberta É uma filosofia Para a vida Para o mermulho Para a transcendência Do meramente especulativo É uma mística É uma mística Que você pode viver A partir disso Então eu sou professor Dentro da universidade Faço O meu ensino De filosofia É um processo Inversivo Que conduz as pessoas A meditação No final As pessoas Tomam gosto Pela meditação E pelo Por choniata Pelo esvaziamento Mesmo Ela tem esse poder Quando Quando dirigida De uma forma Bem dirigida Ela tem o poder De estar gosto Pelo vazio Uma mente Que transcende A própria mente Ou chega a mencionar isso Quando ele faz a diferença Entre mente Com M maiúsculo E mente Com M minúsculo Então há essa possibilidade Com isso eu quero dizer Eu continuo cabeção ainda Eu continuo ainda Vivenciando A mente Para mim É um playground Eu posso me divertir bastante Eu posso me divertir Com a mente Como diz o Ulisses Eu não tenho medo da mente Como diz o Gita É uma mente Iluminada Né? É uma guita Nosso divino Olha, Divya Às vezes Às vezes Me permitam usar o termo Às vezes Bem fodida mesmo É Bem fodida Bem fodida mesmo Bem perdida mesmo Mas eu adoro Quando eu vejo Eu adoro Quando a minha mente Está bem perdida Sabe? Adoro Quando a minha mente Está em cascata Quando um Por exemplo Um problema filosófico Me coloca em cascata É uma queda Tão grandiosa Tão perfeita Você começa a brincar Com coisas da mente Que você se perde E se torna uma queda Muito Muito grandiosa Assim O que eu não pretendo É ficar no xarope Da especulação Né? Aquilo ali Aí você acaba No tarja preta É bom É Você acaba no tarja preta Meu, né? Acaba tomando tarja preta Não tem jeito É verdade É verdade Eu tenho um projeto Muito legal Eu já falei pra vocês O que é? Tem um projeto Chamado Filoterapéia Dentro da Da instituição Ele é Esse nome É composto De dois nomes gregos A palavra Filo Em grego É amor É amor Né? E a palavra Terapéia É de onde surge O que a gente conhece Como terapia Terapéia 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 na tradução Significa cuidar Né? Cuidar Então Filoterapéia Ele é Um espaço aberto Para quem gosta De cuidar Dos outros E de si Para quem Tem ferramentas Terapêuticas E dedicou a vida Ao cuidado Dos outros E de si mesmo São reflexões E práticas Profundas Que a gente Estabelece Para o resgate Para o resgate De uma nova medicina Para o resgate De uma nova Psiquiatria Para o resgate De uma nova Psicologia A psicologia Dos Budas A psicologia Dos místicos Que ainda não chegou Com toda a força Então eu acho Importante Que alguém Se preocupe Em introduzir Dentro da universidade Dentro de um lugar Acadêmico E mental Tão intelectual A possibilidade De pensar O ser humano De pensar A diagnose Médica De pensar A diagnose Psiquiátrica Num viés Muito mais Abrangente Que transcende Os protocolos Médicos Para mim Os protocolos Médicos Continuam Mantendo As pessoas Condicionadas Numa medida Muito acentuada Então eu acho Que a terra O mundo A mente humana Já atingiu Um ponto Onde a gente Pode dar um salto Um salto Para uma nova Psiquiatria Um salto Para uma nova Psicologia Uma psicologia Dos místicos Imagine o cara Chegar Na clínica De um psiquiatra Dizendo Que todas as noites Ele está vendo Um clarão Dentro do quarto E entra Em êxtase Com esse clarão E a família Resolve Simplesmente Interná-lo Por causa disso Aí leva-se Para um psiquiatra Ou para um psicólogo E ele é Diagnosticado Com esquizofrenia Ou com algum Transtorno sério Ou se for Na psicanálise Ele tem Paranoia religiosa Ou coisa desse tipo Porque não se enquadra Então Em filoterapia A gente pode Confrontar Os protocolos Médicos Perguntando Se por exemplo Um psicólogo Um psicólogo Convencional E um psiquiatra Tem autoridade real Para dizer Que ele não está vendo Realmente o clarão E que ele não Está em êxtase E que isso é Contraproducente Etc Então é um novo espaço Que a gente tenta criar Dentro da universidade É um novo espaço Bem aceito Lá a gente Eu sou vice-coordenador Também De um núcleo Chamado NUPIX Que é um núcleo De formação Nas ditas Terapias integrativas Que envolve Reiki Massagem E todos esses processos Que estão aí No mercado Estão De modo Tão avalaçador Avassalador Onde todo mundo Se forma No final de semana Agora todo mundo Filoterapeuta Não é isso? É verdade Tem essa facilidade Tem essa facilidade E também o perigo Envolvido nisso Envolvido nessa oferta Mercadológica É tão voraz Que está no presente Então é isso Filoterapeia É esse espaço Dentro da universidade Onde se pode fazer Reflexões bem profundas Sobre medicina Psiquiatria Meditação Mística Tudo isso junto Que delícia Saber disso Né, gente? Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Não é Nossa senhora Ave Maria Ave Maria Vixe Vixe Maria Aliás Eu estou reparando Que muitas das nossas expressões São religiosas Falar Ai meu Deus Nossa senhora É engraçado Como a gente Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus É tudo Ai, gente Mas é muito bacana Saber disso É muito avançado Isso que vocês estão fazendo Olha Eu Muitíssimo Dizia Muitíssimo Muito interessante Mas o velho Fernando Um amigo meditador Que eu tinha Das antigas Sempre me disse Que todo beco Dá na venda Né? Todo beco Dá na venda Né, cara? Delícia Vai Eu levava Alguma opinião Para o Fernando Meio 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 Polêmica Ele dizia Raciudo Eu não digo que sim Nem digo que não Antes pelo contrário Raciudo Você nos referiu Que na instituição Você está Aplicando Meditação Do Oxo Lá Para a gente Meditações Ativas Meditações Meditações De todas as linhas Né? Assim Zen Meditação Zazen Processos Dinâmicos Que antecedem A meditação A meditação Na parája O movimento O chacoalharde Da meditação Condalini Eu gosto De utilizá-lo Em várias Dinâmicas Então às vezes A gente faz Adaptações Também Abiro Porque as pessoas Elas estão Muita gente Ainda está Conhecendo O processo Meditativo O processo De liberação De energia Ainda É pouco Conhecido As meditações Que nós Que somos Do mundo Do Oxo Conhecemos Desde muito cedo E eu vivi Por exemplo A dinâmica Quando a dinâmica Ainda era Um arranca-topo Vocês lembram Dessa fase Onde o terapeuta Estava conduzindo Que você Dizia Eu preciso Sair Para cuspir Ele dizia Não, cospe aí Berro Continua Então Eu sou Sabeado Das várias Fases Do processo O primeiro O primeiro processo Que eu passei É aquela dinâmica Feita De forma Voraz Intensa E total Onde você Não deixa Sobrar nada Onde não é Permitido O enfeite A alegoria Mas tem que Entrar mesmo E eu continuo Apaixonado Pela dinâmica Até hoje Para mim A meditação Dinâmica Ela não é Ela não libera Nada Eu não faço Meditação dinâmica Para liberar Energia Ou liberar Processos Na verdade Eu vou dizer Uma coisa Bizonha Para vocês Eu não acredito Que a gente Tenha que Liberar Alguma coisa Eu entendo O processo De uma forma Com um viés Mas Digamos Eu vou usar O termo Tântrico Mesmo Aonde O que está Acontecendo Enquanto você Faz uma dinâmica É a absorção Da sua Totalidade A absorção Da sua Integridade Na meditação Dinâmica Eu converso Com os meus Demônios Reconhecendo Que eles fazem Parte da minha Totalidade Então eu não estou Afim que eles saiam Eu estou afim Que eles se sintam À vontade Dentro de mim Eu estou afim Que eles sejam Absorvidos Pela minha Totalidade E quando eu faço Meditação dinâmica Com essa abordagem Eu não crio Expectativas De resultados Da própria Meditação E aceito O meu braço Direito E o meu braço Esquerdo Com uma Profundidade Maior Então na Meditação dinâmica Eu não libero Nada Eu reintegro O que antes Era conflitante Dentro de mim Eu sou apaixonado Pela dinâmica Até hoje Somos os três Os três Apaixonados Pela dinâmica É a melhor Agora Quando Quando você está Fazendo uma dinâmica Para iniciantes Dentro de um contexto Como uma universidade Processos catárticos Que são processos Impactantes Você sabe que As técnicas As técnicas Ativas As técnicas Bioenergéticas As técnicas Que mexem Muito com o processo Da psique humana Da energia Psíquica Total do homem Elas são Comumente Impactantes Elas são muito Desconstrutivas Não é verdade? Elas Desconstróem Numa velocidade Que numa dinâmica Você faz um ano De psicanálise E ainda sobra coisa Numa única Dinâmica Então elas Causam muito Impacto E se a gente Não tem o grande O laço Para dar uma Uma assistência Aqueles que estão Fazendo E se iniciando Através da gente É um tanto Quanto perigoso Provocar um aborto No desenvolvimento De alguém Com processos Impactantes Então Tem uma outra Coisa também No processo De psiloterapia A gente leva Muito em consideração A diferença Humana Sim Cada um de nós Tem digitais Diferentes Nós temos As digitais Diferentes Mas não são Só digitais A gente tem Almas diferentes A gente tem Processos Diferentes Então não dá Para empurrar A goela A dentro Qualquer técnica Para qualquer pessoa É preciso ter Um caminho De diagnóstico Ou de De esquema Tanto de procedimento Terapêutico Como de investigação Daquele que está Diante de nós Que leva em consideração Essa diferença Uma das coisas Que eu mais amo No trabalho do Oxo E de pessoas Como Oxo Você chega em Puna Quando você entra Na comunidade No resort Você encontra Krishnamurti House Jesus House Krishnamurti Você tem Uma praça Onde recebe Orientação De terapeutas Com quem você tem Um diálogo Que antecede A sua imersão E Nesse diálogo Você acaba Descobrindo O que mais se aproxima Do teu processo Então o Oxo O Oxo Teve o cuidado De não Dogmatizar Demais Nem as técnicas Ele Permanece Com um trabalho Aberto A novas técnicas Porque muito cedo O Oxo reconheceu Que o ser humano É um processo Que o ser humano É distinto Cada ser humano Ninguém Ninguém vai ter Nem iluminação Nem desiluminação Igual a ninguém mais As nossas desiluminações São únicas Desiluminações É muito bom É o reverso Eu gostei As nossas desiluminações São únicas E aí eu acho Muito importante Ter uma ferramenta Que leve em consideração As diferenças humanas Senão a gente Por isso que o Oxo criou Tanta técnica De meditação diferente Por isso que existe E convidava Né, Dívia? Uma fartura De opções Para você Né? Uma delas Você vai achar É Convidou muita gente Que tinha trabalho bacana Né? Ele aproximou O Oriente Com o Ocidente Né? Ele abriu as portas Para o Ocidente Com as técnicas De psicologia E novas Que estavam surgindo Né? Essa Juntou Essa é a sacada Do Oxo E fez um produto Para a humanidade Tanto que estamos Temos 40 anos Aí meditando Mais de 40 anos Né? Com as meditações Do Oxo É E são A gente que está fazendo O Kundalini Parece que é novo Parece que é atual E ela consegue ser Refrescante O tempo todo Essa grande magia Não fica velha Eu comecei A minha experiência Em Como é que eu diria Em sala terapêutica E em centro de meditação A coisa curiosa E maravilhosa De você descobrir Que uma técnica Funciona mais Com uma pessoa Do que com outra Né? Você descobre Às vezes Que estava dando Uma técnica Bastante inadequada Para alguém Mesmo que Para outras pessoas Ela seja maravilhosa Né? Tem gente Que vai sentar Em Tazen E está no Grande barato Já, né? Está na meditação E tem pessoas Que vão ter que Descascar as quebolas Ainda com outras coisas Descascar as quebolas Como é que é? Falou? Arrancar toco Arrancar toco Arrancar toco Arrancar a cebola Desiluminar, né? Desiluminar algumas vezes Desiluminar Nossa O processo Da desiluminação É algo Extremamente Necessitário Nós adoramos A originalidade E a criatividade Né? Muito bom E vamos adotar Essa já Você está muito Desiluminado hoje Então Ou você precisa Desiluminar um pouco Rassido Rassido Uma pergunta Fala um pouco Para a gente Do Rassido Yoga System Como é que é? Eu vi o material Que você me mandou Foi bem bacana Os depoimentos Das pessoas Que aplicam Esse processo Com você Fala um pouco Para a gente Dessa experiência Aham Então Assim como Filoterapia É um pós-doutorado Meu Meu doutorado Como eu falei Em psicologia clássica Filosófica Eu conheci Yoga Muito cedo E comecei a perceber Também Que cada professor De Yoga Cada professor De Yoga Ele Em sala de aula Acaba Tendo Uma energia Própria Acaba tendo Uma configuração Própria E por mais Que ele tenha Aprendido Numa dada escola Na hora Que ele vai Transmitir Isso Vai compartilhar Isso Ele acaba Fazendo Do jeito dele Acaba colocando Alguma vírgula Dele Que faz A grande Diferença Quando eu Abri O meu Primeiro centro De meditação Yoga Em Natal Eu enfrentei Um problema Que eu só resolvi Por uma via Particular E que problema É esse? Eu sempre Tive um público Muito grande De praticantes De Yoga De meditação E Eu Encontrava Dificuldade Barreiras Intelectuais De muita Gente que Chegava Querendo Que fosse Do jeito Que eles Quisessem O modelo É esse Tem que ser Assim E tal E aí Eu resolvi Virar mestre Estratégicamente Não Eu vou colocar Minha foto No lugar De todos Os mestres Aqui dentro Para que as pessoas Pensem E saibam Que existe Um esquema A partir Do qual Eu trabalho Para evitar Problemas Então só vai Ficar Quem realmente Está sincronizado Com o processo Que eu estou fazendo Porque Acredito que Esse é o princípio A partir do qual Você pode compartilhar Alguma coisa Ou a pessoa Está na tua Ou não está Ou você está Ou você está No fluxo De alguém E não está Mas como yoga É um nome comum Para muita gente Então muita gente Vem esperando Que seja De uma determinada Forma Então Eu configurei Um modo De dar aula De yoga Que junta Aquilo que a gente Chama de asana Com pranayama E pratyahara E Os asanas As posições físicas De uma prática Minha Elas têm Que abranger Necessariamente A prática Do pranayama Específico E do pratyahara Específico E também Da postura Específica Esse conjunto Configura O âmago De uma prática Minha Ou seja A simples Postura De yoga Já é uma Meditação Cada uma Delas É uma Meditação É a tomada De uma Consciência Corporal Profunda E Isso resultou Na criação De um sistema A distribuição Da prática Resultou Na criação De um sistema Que virou Tese De doutorado De alguns Ex-alunos Que virou Dissertação De mestrado De alguns Alunos E que foi Registrado Como Raci do yoga Sistema Né E aí Eu tenho Alunos No mundo Inteiro Que são Professores Meio Que são Ex-alunos E portanto Professores Agora Que Continuam Compartilhando Esse processo Chamado Raci do yoga Sistema Que Que Sugeri A eles Que nem Sempre Usassem Esse nome Que criassem Seus próprios Nomes Para Reconfigurassem Aquilo que eles Aprenderam Comigo Porque no final De contas Cada um Que conduz Meditação Cada um Que conduz Uma aula De yoga Está colocando Sua própria Energia No processo Né Você sabe Que eu tenho Uma coisa Parecida Que eu fiz Eu comecei Com massagem Ayurvédica São quase 30 anos Dando massagem E hoje Já não faço Mais a massagem No chão Com os pés Então eu falo Que eu transformei Minha sessão Na massagem Dívia Ayurvédica Eu sempre Brinco Mas Você está falando É um pouco isso Porque a gente Vai colocando Nós Vai personalizando Toda Uma Uma gama De aprendizado E de experiência Que vai culminando Na técnica Que a gente Aplica Então eu achei Muito bonito Isso teu E muito generoso Você falar Para as pessoas Se apropriarem Também Eu achei Isso bem Legal Acho que Não pode ser Diferente Eu acabei De fazer Uma imersão Quarta-feira Passada Onde as pessoas Lindíssimas Que estavam Presentes Isso lá dentro Da universidade Pessoas Muito belas Pessoas Assim Flores Na verdade Estavam floridos De mulheres Foi um grupo Que eu dei Só para mulheres E A maioria Já terapeuta E tudo mais E elas Receberam Um grupo Abriram Um grupo Cada uma Dizendo Que estava Trazendo Uma energia Boa Para o grupo Que estava Trazendo Luz E eu Tinha chegado Bem Cansado De algumas Coletas De filmagens Eu estou fazendo Documentário Da universidade Da criação Do curso E tal E eu falei Olha Eu não estou Trazendo só luz Não Eu estou trazendo Cansaço Trevas E luz Tudo misturado Uma desiluminação Básica Eu descobri Que onde eu levo O meu gato Meu cachorro Vai atrás Descobri que onde eu levo O meu gato Meu cachorro Vai atrás E que o gato Fica muito triste Quando o cachorro Não está junto Porque eles não conseguem Viver sem a briga dele Então Em muitos momentos A desiluminação É realmente o processo Que ajuda Sabe É porque é ela Que reintegra A vida de verdade Então Por que não dizer As pessoas A única coisa Que você pode fazer Depois de um curso Comigo É continuar Sendo você mesmo Você não pode ser ninguém Além de você Isso é o ABC Dessa história toda É a base Para você reconhecer Que você não pode ser ninguém Além de você Então Por que não colocar Um pouquinho Da sua digital E afirmar Que aquilo É o seu processo Tudo bem O Osho Deu início Criou um esquema Criou uma coisa Lindíssima Um homem De percepção Profunda E eu vou te dizer Outra coisa Dívia Depois Eu tenho Quase oito Formações Em filosofia Viu como eu sou Viu como eu sou Cabeção mesmo Então É muito Prazeroso Ler o Osho Antigo O Osho Um Quando ele está Falando de textos Místicos Quando ele está Falando de textos Religiosos Até confesso Que eu prefiro Os livros antigos Do Osho Porque eles Ainda estão Batendo com a Sua visão Com a riqueza Com a totalidade Da visão Mística Humana É uma herança O resgate De uma herança Humana Milarepa Quilopa Chuang Tse E toda essa gente Que estava no esquecimento Mestres no esquecimento Que o Osho Não só Traz de volta Mas traz Como um mestre Profundo Dominando Profundamente A mística Contida Nos conteúdos Escritos Por essas pessoas Então É É muito Prazeroso Você descobrir Que a dívida É uma mística Que é única O racismo Não pode É uma questão De você Não poder Fazer algo Que não coloque O teu processo Individual Nisso Tá Nós Eu acho Que é essa bandeira Que o Osho Levantou O resgate O teu juízo Final É realmente Perguntar Se você foi Você Sem se Identificar É claro Com o processo De autocentramento Eu já ia falar Sem se for o Osho Se foi você De hoje em dia Que as pessoas Banalizam muito Essa Autoajuda Dessa autoajuda Tão autocentrada E a gente Tá falando aqui De uma coisa Muito mais Profunda Muito mais Enraizada No quiloterapia A gente faz O quiloterapia É uma Metapsicologia O que é que a gente Chama de metapsicologia É uma psicologia Que tem capacidade De criar Uma distância E investigar A si mesma E perguntar A si mesma O que é que você Tá fazendo Quais são as Resultantes Do que você faz E tenha coragem De perguntar Vem cá Você é o cara O terapeuta Criador do sistema E quem é você Na hora da sopa Quem é você Na hora da sopa Quem é você No mundo Quando ninguém Tá te observando O que é que você faz Quem é você Quando tá sentindo Ciúmes Dentro de um relacionamento E quando você Conquistou aquela garota Dizendo a ela Que você era o cara Livre Perfeito E depois de dois meses Você tava vivendo Os mesmos processos Que você julga Que são processos Tenebrosos Quem é você Depois de 20 anos De meditação dinâmica Descobrindo Que você ainda Tem coisas Processuais Dentro de você Que ainda precisam De muito tempo Pra você Pelo menos Conhecer A coragem De encarar De se ver Frente a frente Não é E aí Eu volto a dizer Pra mim O milagre disso É você Eu tô falando Da minha experiência O meu contentamento É aquele lugar Onde eu faço As fases Com a totalidade Do que eu sou É assim É uma absorção Não é uma transcendência Acho que eu não transcendi Coisa nenhuma Até hoje É uma absorção Adorei esse movimento Também Porque transcender Sempre remete a fora Com o outro Que você Botar pra fora As coisas Não Na verdade Você tá fazendo Um processo aqui Dentro Tá absorvendo dentro Tá tomando consciência E posse De quem você é Dentro Não é fora A expressão Pode ser esterilizada Mas a psique É dentro No métier Terapêutico A gente corre o risco De entrar numa competição De quem é mais trabalhado Do que quem Ah, fulano não é tão trabalhado Fulano não resolveu tão bem Olha, puta que pariu Sinceramente Porra nenhuma Sabe Porra nenhuma Eu acho que a coisa É uma absorção E um reconhecimento De que O teu processo É único Até nas trevas Que você possui Isso me lembra Um pouco Ken Wilber Quando você fala Ele fala em Transcende Inclui É Transcende Inclui Exatamente A minha transcendência É a inclusão O que foi Que a gente perdeu A gente perdeu A metade Cortaram Tentaram cortar A metade Tentaram cortar De nós A metade E todas as nossas Psicologias E processos De reintegração Ainda continuam sendo Voltados Para a mera adaptação Para a mera adaptação Das coisas É um assunto sério E chato Mas ele faz parte Do tudo Muito bom Papo Você disse Nos bastidores Que tinha histórias Engraçadas Para nos contar Sem dar nome Sem dar nome Olha Para eu falar Em desiluminação Para eu falar Em desiluminação Eu queria que Se tornasse Uma palavra Cunhada E muito Utilizada No meio Terapêutico A partir de agora Vai um monte De gente Para usar Não foi Dizia Abiru Não foi só O acidente Da queda Na calçada Que me levou Até Oxo Eu também Tive outros Acidentes Que me levou A alguns Outros Iluminados E Na época Em que eu comecei O curso de filosofia Eu estava Estava muito Muito envolvido Estava muito envolvido Com pensamento Legal Legal E tal E eu fui assistir Aí apreciei A palestra Foi assim Muito bacana Muito bacana mesmo Eu gostei muito Porque no final Ele lançou Uma pergunta Onde ele dizia Onde ele perguntava O cara Que atravessou O rio Precisa Continuar Levando o barco Nas costas Na hora Que ele me fez Essa pergunta Eu viajei Justamente Naquela Porrada De pensamentos Que tinha Na minha mente Mesmo Falei Caralho Como é que Eu vou responder Isso Para esse Cara E para mim Mesmo Porra O cara Tem que largar O barco Aí eu entrei Numa viagem Especulativa Mas numa viagem Tosca Mesmo De mente Memente A coisa de mente Mesmo E aí eu fiquei Pensando Mas o cara Tem que largar O barco O cara pode Querer construir Depois uma casa Para ele Com o material Do barco Sei lá O cara pode Querer construir Uma carroça Ou quem sabe Um brinquedo O cara tem que Largar o barco Mesmo Aí eu falei Eu pensando Comigo em silêncio Aí eu falei Assim para ele Olha Eu posso fazer Uma pergunta Pode Pois não Pois não Ele tem uma postura Realmente assim Bem iluminada E tal E eu perguntei Olha É preciso Largar o barco Aí ele olhou Para mim Me desculpe Eu não tenho Uma resposta Eu tenho Uma pergunta É preciso Largar o barco Mas eu estava Fazendo o mesmo Essa pergunta Era uma pergunta Era uma questão Que estava dentro De mim E ele falou Não Mas quem fez a pergunta Primeiro fui eu Aí eu falei Não Me desculpe Você perguntou Se ele precisava Levar o barco Mas aí Vem uma pergunta Dentro de mim Eu estou perguntando Se ele precisava Largar o barco Adoro Dando nó Dando nó Olha Gente Vocês não imaginam O que rendeu isso E eu Eu atrapalhei A palestra do cara Porque eu vou pedir Para sair Estou atrapalhando As coisas Aí ele Eu falei Não Você perguntou Se ele precisava Carregar Eu estou pensando Se ele precisava Largar E realmente É uma pergunta Ele olhou para mim E falou assim O senhor É muito insistente Aí eu falei Ih Sujei o negócio Aqui sem querer Sujei sem querer Essa história Eu falei Eu adorei A palestra do cara Mas porra Eu não posso Responder para ele O que ele quer Porque o que eu tenho É uma pergunta Ele me perguntou Se o cara Precisava levar o barco Eu estou perguntando A ele Se o cara Precisava largar O barco E eu gostaria Muito de saber Se alguém Precisa largar O barco Se há uma necessidade Disso Se eu tenho Mesmo Que jogar A minha mente Fora Entendendo Como Para isso Um processo Positivo E não Para me retirar Essa história Eu imagino Quem seja O filósofo Criar confusão Levou Levou Levou-lhe Levou-lhe até Uma sala Onde tinha Uma pilha De ervilhas E disse Olha Ele faz o seguinte As ervilhas grandes Você bota Numa pilha E as ervilhas Pequenas Você faz Outra pilha E disse Como tinha Um monte De ervilhas Esse cara Vai ficar O dia inteiro Aqui Ao final do dia Voltou lá O sargento E estava Tudo no mesmo lugar E ele disse Mas rapaz Eu não pedi Para você Separar As pequenas De uma pilha As grandes Na outra Você não consegue Fazer nenhuma Coisa tão simples E ele disse Sim Mas eu estava Pensando O que eu faço Com as médias É bem assim É bem assim Mas o mais estranho De tudo isso É quando você Perce Que o mecanismo Das pessoas Não pode ser Padronizado Que há pessoas Que funcionam Dessa forma Há pessoas Que funcionam Dessa forma E que é Uma grande Violência Tentar Castrar Esse modo De ser O próprio Oxo Ele não parava De questionar Ele não parava De pensar Se você Lê Dimensões Além do Conhecido Vocês conhecem Esse livro Sim Eu não conheço O Oxo Chega a dizer O seguinte Tem três Tipos De discípulos Que vão Tentar me Seguir Dois tipos Não conseguirão E um terceiro Conseguirá Ele diz O primeiro É o tipo Racionalista Racionalista Que racionaliza 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 E não dá O mergulho Necessário Para além Da mente O segundo Tipo Esse não me Acompanha O segundo Tipo É aquele Que Quer sentir 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 E parar De pensar Rapidamente Esse também Não me acompanha Não entendeu E há um terceiro Tipo É aquele Que descobre Que tem que Juntar as duas Coisas E dar um salto Então O próprio Oxo Diz que E aí Ele faz Uma pergunta Interessante Vocês acham Que o que eu Falo Para vocês É de graça Vocês recebem Pronto De graça Está tudo Prontinho Tão simples Como vocês Querem Eu pensei Tanto Sobre essas Coisas Mas eu pensei Tanto Que eu sentia Náuseas De pensar Sobre isso Havia noites Em que eu Adormecia Num lugar E acordava Em outro Porque dentro Da minha mente Havia somente Pensamento Pensamento E pensamento Como é que eu vou Encarar um homem Um ser Como Oxo Dentro de uma Universidade Na fase Em que ele Estava Vivenciando Os processos Ele teve a sorte De encontrar Um psiquiatra Que cuidou Dele Nessa época Porque todo mundo Achava que ele Estava louco E ele estava Passando um processo Um processo Era o processo Dele Então Essa reflexão Em filoterapia Ela é uma extensão De algo parecido O que é que eu estou Fazendo em clínica Ou em terapia Quando eu violento Alguém com uma técnica E com um modo de ser Que eu acho que tem Que ser absoluto Para essa pessoa Eu posso Simplesmente Castrar Abortar o processo De alguém Então Há pessoas Que são assim Mesmo E o que é que Eu vou fazer Com a média Com as médias Com as médias O que é que Eu vou fazer Com isso Lembra daquela História Do cara Que assistia A versão atual De Peter Pan O pai levou O filho Porque ele só Queria estudar Só queria estudar Aí ele estava Muito preocupado Porque o filho Não arranjava Uma namorada Então ele levou Para a superprodução De Peter Pan E no final do filme O pai disse Você gostou? Ele disse Adorei pai Adorei O que é que você achou? Ele disse Tinha 5.792 palavras Eu contei direitinho Essa é a percepção Desse sujeito Não é? Mas aquela história Do Iluminado Ela não parou Lá na livraria No dia seguinte Adiro Eu fui ao supermercado Não Eu fui ao shopping Comprar um acessório Para um gravador E fazer capturas De chamadas De trotes Ou coisas desse tipo Então eu comprei Um gravador novo E coloquei No meu pescoço E eu fui passando Para a loja E adivinha Quem estava Na praça da alimentação Com dois discípulos O iluminado O desiluminado O desiluminado O desiluminado E ele Eu vi com Eu vi com O rabinho do olho Eu vi o iluminado Na praça da alimentação E eu falei Ih O cara está ali Eu vou passar de longe E vou comprar Mas ele me viu De longe E aí quando eu Comprei o acessório Que eu vinha voltando Que eu olhei Para lá de novo Ele fez assim Com a mão Vem cá Aí eu falei Eu vou lá Porque é uma oportunidade De fazer amizade com ele Sim Vou fazer amizade com o cara Eu gostei muito dele É bom que ele saiba Nesse vídeo Ele vai saber Que ele é ele É bom que ele saiba Que eu gosto muito dele Eu admirei Eu acho que ele é uma pessoa Lindíssima Sim Eu é que não dei sorte Eu não dei sorte A minha vida estava lotada Eu não dei sorte E ele me chamou E chegando lá Eu dei boa tarde E ele arrastou a cadeira E os dois discípulos Olhando para mim E eu com o gravador Pendurado no pescoço Por dentro da camisa Ele diz assim Senta aqui Aí eu sentei Obedientemente E aí Ele olhou para a garçonete E falou para ela Dois cafés Traga Ele não me perguntou Se eu tomava café Ele pediu os dois Aí nos serviu Eu tomei delicioso café Veio com um biscoitinho Docinho Bacana Aí ele se aproximou De mim Assim Como eu vou aproximar Da cama Para facilitar A reprodução Do olhar dele Ele disse assim Ele retirou os olhos Os óculos dele Retirou Se aproximou de mim Olhou E disse assim Olha aqui dentro Aí eu também Me aproximei assim Me aproximando E olhei para os olhos dele Aí fixei nos olhos dele Ele fixou no meu Quase que um romance Olhos nos olhos Quero ver Ele perguntou para mim E os dois discípulos dele Estavam assistindo a cena E ele olhou para mim E disse assim Você está sentindo? Aí eu falei Eu estou Eu estou sentindo Eu estou sentindo Só que dentro de mim Eu falei Caralho Eu tenho que dar uma aula De filosofia hoje Se não a instituição Me manda embora Esse cara está querendo Alguma coisa Que eu não sei exatamente O que é Aí ele olhou para mim E disse É uma merda É uma profunda merda Aí eu falei Bom, ele está usando O repertório Sanias Perfeitamente bem Sanias E nunca encolheu a língua Para dizer o que sente E ele disse É uma merda Aí eu falei É É uma merda É uma merda Eu não sabia muito bem O que era Mas era uma merda Tá bom Tá bom É uma merda Você falou Como é que você troca Isso que você está sentindo Por essa montanha De pensamento Aí eu falei Cara, você me dê licença Eu tenho que ganhar dinheiro Eu trabalho com pensamento Se eu largar o pensamento Como é que eu vou sobreviver Eu sou professor de filosofia Você quer que eu largue o pensamento Além do mais Eu sou viciado nessa porra Então você está me pedindo Justamente para largar essa merda Fica com a tua Que eu fico com a minha E tem uma outra coisa Eu estava gravando De um gravador Estou experimentando Ele me levantou e disse Ei Você agiu de má fé Você gravou a nossa conversa Ele disse Não O gravador gravou E estava ligado E ele me seguiu E no dia seguinte Os e-mails Que a gente não tinha Nem Facebook Nem tinha Nem o Orkut Não existia nem o Orkut Nem o Orkut Então no outro dia Ele estava dizendo Nas mensagens No e-mail Que é o que a gente tinha mesmo Se você for a Natal Cuidado com o tal do racismo Que ele anda Com o gravador virado No pescoço Olha a fake news aí Olha a fake news chegando Ele anda com Cuidado com o racismo Cuidado com o racismo Eu falei Que cacete Eu gostei tanto do cara Mas deu nisso Às vezes vem quando você quer Às vezes vem quando você quer Aí depois eu fiquei sabendo Que ele é um iluminado Recente E que eu tinha Foi mais um acidente Eu tropecei no iluminado Naquela época Sem saber que o cara Era iluminado E tal E causei esse acidente todo Eu aproveito Para pedir desculpas a ele E ainda ele está vivo A última O grupo Que ele deu em Natal Eu liguei Para a produtora Para saber Se eu poderia assistir Aí eu falei Olha Pede a ele O racismo está Querendo muito Assistir a palestra dele Participar da imersão E tudo Pergunta para ele Se eu posso assistir Aí ele disse Para a moça Diga a esse sujeito Que ele não aparece aqui Nem de longe Aí eu falei Poxa, que pena Eu não pude participar Mas eu queria mesmo De verdade Está parecendo Que eu estou Mas eu queria De verdade Uma aproximação Eu admiro o cara Eu andei lendo O último livro Que ele publicou Acho bem interessante Acho que não tem Novidade nenhuma Mas é muito interessante É assim É o que o Osho Já falou Para todo mundo mesmo É um cara Que está bem Sintonizado Com a mensagem Então é isso Um dos acidentes Também foi Me deporar Com coisas desse tipo Acontece Eu morei em Fortaleza Durante um tempo Eu morei em Fortaleza Com o Achara Achara Você teve conosco É uma pessoa Que eu respeito muito A Achara Mora no meu coração Eu compartilhei Muita coisa Com o Achara Com a Juri Eu morri lá No Osho Premadara Aí eu dava Sessão Meditação E fazia trabalhos Com cristais Também Tirava tarô Para a turma O Achara É alguém do meu coração É um terapeuta Em quem eu confio De corpo Alma E de outras coisas Que eu não sei que tem Conheci o Achara Morei um tempo Foi na convivência Com o Achara Que eu Aí eu conheci O Nick Lank Que você O Nick Lank Que lindo também Uma super figura A Sadgat A Chante O Praxanto Eu já conhecia De Natal O Praxanto É uma figura Infa É uma referência Para tudo Belíssimo O trabalho Do Praxanto Do Praxanto Eu estive lá Na Índia Quando o Praxanto Também estava Para mim Um dos referenciais Da Estrada O Praxanto Essa gente boa A Mimança Fiz um grupo Com o Krishnananda Lá na Índia Aí a turma Perguntou Rassido Que grupo Você está fazendo Eu falei Cara Eu escolhi o do Krishnananda Mas o grande grupo Que eu estou fazendo Na Índia É passear E tirar foto Com a mãe do Oxi Com os sobrinhos Sensacional Eu quero ficar famoso Eu quero ficar famoso Então eu tenho que tirar foto Com a mãe do Oxi Mas ela me recebeu Ela me recebeu Você levou o gravador Você colocou o gravador Pendurado no pescoço Não, não foi preciso Dessa vez Olha Não tinha ninguém Me passando o trote Era tudo muito real Cara Mas foi assim Uma experiência Tão bacana Recebi Sanyas Da mãe do Oxi Ela me recebeu No quarto dela O neto O sobrinho do Oxi Gostou de mim E me colocava Na garupa Da moto dele Me levava A conhecer Vários lugares De puna E me levou Para tirar foto Com a mãe do Oxi Ela Tinha uma foto Com a mãe do Oxi Colocando a mão Foi uma experiência Muito legal Então Eu fiquei na Índia Há um bom tempo Fiz dois grupos Eu meditei Bastante Fazendo com Dalini Encontrei Bastante Pessoas Do Brasil Mas assim A viagem Foi uma viagem Tanto para meditar Como para fazer mercado Me rendeu Muitos elogios Você bota Com a mãe do Oxi Assim Dá Dá status Para alguma coisa Mas o que eu tenho É um grande afeto Um grande afeto Foi uma experiência Muito bacana Certo São muitas As histórias Que a gente conta Também escuras Nessa história É Querido A gente está Chegando no final Da nossa Da nossa live Já uma hora e meia Uma hora e meia Viva Mas Muito lindo Fala Bisco Não Muita coisa Compartilhada Muitas histórias Eu tenho certeza Que tem muitas outras Para contar Quem sabe Outro dia A gente bate Bate outro papo Desiluminado Desiluminado O mais desiluminado possível Adorei Muito obrigado Obrigado Que experiência Fantástica A gente Se reconectar De novo Através desse convite Atualmente Eu tenho vivido Fora do ambiente Sânia Eu tenho ensaiado Ir para Oceanic Lá Eu já mandei Muita gente Para Oceanic Eu indiquei A Oceanic Para muita gente E aí Estou me preparando Para chegar Talvez Para o festival Vou fazer uma propagandazinha Do festival Da Oceanic A Roma O Muxo São dois referenciais Eu já produzi Grupo Da Roma E do Muxo Aqui em Natal E Poxa Tudo de bom Eu aconselho Aconselho O festival Da Oceanic Os grupos Da Oceanic É tudo de maravilhoso Só tem terapeuta De alto nível Por lá Então é isso Gente Amei Adorei 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 Estar com vocês Aqui Espero Abraçá-los Pessoalmente Olha Obrigado Nós que agradecemos Toda essa Compartilhar generoso Cheio de histórias Divertidas Muitos insights Muitos Saímos um pouco Mais iluminados hoje Muito obrigado Eu fiz alguma coisa De errado Por aqui de novo Certamente 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 Muito obrigado Olha Todos esses encontros Que a gente está fazendo A gente sabe Que um dia Vamos convocar todos Para O encontro presencial Com certeza Espero Espero Beijos 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 Muito bom Sanguinha linda Venham a Natal Conhecer as praias daqui Venham Viu? Pronto Bora Eu quero produzir você aqui Natal, Dívia Ai, que delícia Vamos Vamos fazer um grupo aqui Vamos Topado Fechado Vamos conversar Vamos conversar Fechado online A Biro também faz trabalho Isso assim? Não, não, não Minha profissão é outra Cabeção também Cabeção também? Ótimo Ele dá meditação Assim Como Beijos 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 Beijos